Oi, gurias! Tudo bem? Hoje o vídeo é muito animador, porque temos novidade de Nina Secrets, mas antes de testar a nova paleta, é óbvio que eu vou fazer uma full face, né? Fazer uma maquiagem inteira usando a Nina Secrets. Espero muito que vocês gostem e vamos começar! Bom, gatas, vou começar então com a bruma de Nina, vocês sabem que é uma das minhas favoritas. Hum, o cheiro! Ai, gente, é uma coisa tão fresh, tão refrescante e se a tua bruma está acabando, não vai ser um arrependimento se tu comprar a da Nina, tá? E aí, gurias? Ela não tem nenhum hidratante ainda. Acho que ela vai lançar ou já lançou? Então vou usar esse aqui, que é o BT Boreal, só porque ele las roxinho pra gente já entrar na vibe da paleta. Sabe que eu sou completamente apaixonada pelo primer hidratante da Bruna, né? Já falei isso pra vocês. Só que vocês acreditam que eu acho que o BT Boreal tá ganhando? Porque a textura dele é muito mais fluida. Maravilhosa! Na verdade, a textura dele é muito mais parecida com o primer da Fenty. Agora que eu tô me lembrando... Vou fazer comparação. Eu acho que eu tenho um pouquinho ainda do primer pra gente testar juntos. Mas assim, maravilhoso, perfeito. Agora é a vez da base Hydra Glow. A minha cor é a 00. Vou colocar um pouquinho aqui. Vocês sabiam que a Nina fez um estudo pra saber qual é a embalagem de base que as brasileiras mais usam? Por isso que ela escolheu o Dibis Naguinha. Eu achei tão legal saber disso. Ela é uma base que espalha muito fácil. Ela tem uma cobertura média, porque eu passei bastante. Mas, na verdade, ela é bem leve, assim. Ela é ótima pra quem tem pele madura. É uma base que eu super usaria em atendimento. E ela se comporta bem, tanto com a esponjinha, quanto com o pincel. Então, ela é top. Olha que glow lindo, gente! A Nina ainda não lançou corretivo. Então, eu vou usar o hidratante da Tracta. Só pra dar uma iluminadinha, assim, que eu acho que fica lindo. E um pouquinho no queixo. E aí, bonecas? Eu vou usar o blush dela. Eu tenho na cor Pêssego. Ele é um blush cremoso. Eu preciso, acho que dá uma aquecida antes. Assim, ó. Olha. Aí eu tiro esse excesso e pego. Eu adoro blush cremoso, sabia? Eu acho que fica muito bonitinho na massa do rosto. Eu não sei por que eu não uso muito, assim. Acho pela praticidade. Não sei, gente. Na real, sei lá. Eu prefiro, acho que tons mais rosadinhos. Vocês já me falaram que o Amora seria mais a minha cor. Mas, na época, eu acabei comprando esse aqui porque eu comprei o box, né? E aí, esse box tinha o iluminador mais claro também. Devia ter comprado separado. Mas ele fica bonito. Ele fica com essa carinha de saudável. Eu acho que eu vou usar mais no verão, sabe? Olha que bonitinho! Fica bem gringuinho. Vocês não acham uma bochechinha assim, gringuinha? Aplica um pouco no nariz também. E aqui, ó. Na testa. Porque aí fica o rosto inteiro com beijinho de sol. Vamos de iluminador roseia. Coloca um pouquinho aqui. Que, na minha opinião e na minha experiência, ele é um iluminador que não é tão potente, sabe? Mas ele deixa um glowzinho natural. Ele brilha muito mais na câmera do que pessoalmente. Tipo, é bizarro olhar aqui e ver o que tá aqui na frente. Queria saber da experiência de vocês também. Cada pessoa fala uma coisa, né? Desse iluminador. Eu ainda não tive nenhuma opinião formada sobre ele. O meu, ele ficou bem sequinho, tá vendo? Parece até que tem duas texturas. Uma bem lisa e essa aqui um pouquinho mais esfareladinha. Eu gosto de pegar dessa. Porque solta mais produto no pincel. Bom, estou em mãos com a paleta de Nina. Olha como ela é linda. É a mesma embalagem, tá? Eu só não lembro que cor era o filete. Eu acho que era dourado. Não me lembro. Então essa aqui se chama Purple Secrets. Aqui tem um pouquinho mais sobre a paleta. Vem 5,6 gramas de sombra. Acredito que seja o total de todas. E aqui está. Olha essa cor, gente. Juro. Eles pegaram a cor, a mesma cor da fonte do Instagram, sabe? Que tu cata as cores prontas. Exatamente esse roxo. É muito, muito bonito. Uai, tá dando, sei lá, reflexo. E aqui estão as cores. Ó, eu vi muita gente dizer que não gostou das cores. Ou dizer que esperava mais, que não tem tanto roxo assim. Na minha opinião, eu achei essa paleta mais bonita que a primeira. Sinceramente, assim, eu achei essa seleção de cores. Nossa, sei lá. Chega até a me dar um quentinho assim no coração, sabe? Eu tô com a primeira. Ela tem cor, gente? Ela tem nome? Acho que ela não tem nome a primeira, né? Nem sei. Ó, a gente vê algumas diferenças. A primeira, ela é maior, tá? Tá vendo? Isso me dá um pouco de toque. Eu queria que fosse do mesmo tamanho. Mas não sei porque é menor, mas eu entendo. Tudo bem. Isso não é um problema, tá, gente? É eu sendo chata. Ela não tem essa parte dourada também. Ela é mais... Não digo simples, tá? De simples não tem nada. O que eu achei bem bonito é que por dentro ainda continua dourada. Eu achei legal essas mudanças, tá? Ambas têm espelho e aqui tá as cores. Ó, pra vocês verem. Eu quero ver também. Eu acho essa mais bonita. E as cores também são menores, tá vendo? Ó. Eu não tenho mais a caixinha da rosa pra gente saber quantas gramas vinham. Mas eu acho que diminuiu um pouquinho, tá? Aqui. Essas são as novas cores. O que que tu achou dessa paleta? Tô louca pra fazer uma maquiagem. E a gente vai começar agora. Bom, migas. Eu gosto de começar com a cor mais escura, certo? Então eu vou começar com este tom de roxo aqui. Eu vou tentar usar todos. Começar com este. Ai, gente. Cores mais lindas. Eu adoro isso. Bem de pertinho pra ti. Af, ó. Ó, ó, ó. Ai, Deus. Sério. Não dá, né? Tá, vamos de roxo. Só pra mostrar pra vocês que vem bastante no pincel. Muito pigmentada. Começar aqui no cantinho externo dos olhos. E aplicar até o centro. Achei bonito esse roxo bem chique. E eu vou levar pra cima. Sabe aquele jeitinho que eu amo? Lá pra cima. Já ensinei várias vezes essa maquiagem. É uma das minhas favoritas. Eu acho que abre o meu olho absurdamente. Ó, leva lá pra cima. Pronto. Agora eu vou só pigmentar e esfumar um pouquinho. Olha como é fácil de trabalhar da mesma forma que era na paleta anterior. É muito fácil de trabalhar com essa paleta aqui. Agora eu vou pegar um pincel menor e vou usar este tonzinho aqui, ó, de rosa. E trabalhar na bordinha do roxo, tá? Eu amei esse tom de rosa pra esfumar esse roxo. Eu acho que às vezes as marcas não pensam no que esfumar. Tipo no último vídeo que eu te postei da Mariana Sádic. O que a gente vai trabalhar com aquele verde, né? Não tem outro tom que combine. Esse rosa combina perfeitamente com esse tom de roxo. Eu vou pegar um pincel menor também. Pra aplicar esse roxo. Tô sentindo falta aqui. Olha que bonita essa transição. Achei maravilhosa. Agora eu vou usar uma cor intermediária. Que vai ser essa aqui. Eu quero usar essa e usar essa do início também. Ou essa. Acho que essa e essa, guria. Ah, eu vou pensar. Calma. Não sei. Acho que com o meu look o dourado fica mais bonito. Tá. Vou pegar com o dedinho. Esse tom de roxo. É a mesma fórmula antiga de sucesso. E aplicar aqui no centro. Pelo menos aparenta ser, tá? Muito parecida. E eu quero mesmo um tom pra aplicar aqui no meio que seja parecido com o anterior. Vou dar uma esfumadinha aqui nas beiradinhas. Por ser parecido, fica fácil de trabalhar. E agora sim eu venho com uma cor bem clarinha. Que vai ser o dourado. Vou pegar esse tomzinho aqui com o pincel pequeno. Nossa, que lindo. Sabe o que que dá pra fazer? Pegar um pouquinho dessa. Só um pouquinho. E aplicar entre o dourado e o roxo. Vai dar um degradê lindíssimo aqui, ó. Eu quero usar o tom preto da paleta. Então vou usar este delineador da Panvel. Assim eu consigo criar um delineado esfumado. Vem até o fim. Vou deixar assim. Meio inacabado. Não, peraí. Dei acabamento desde o início. E aqui no final a gente deixa assim de qualquer jeito. Aí vem com o pincel pequenininho. E a gente vai trabalhar este esfumadinho. Olha que fácil. Vai e vem, vai e vem. Ai, eu amei. Pigmentou muito fácil. Olha. Maquiagem pronta. Eu quero saber o que que vocês acharam dessa paleta. Desse novo lançamento de Nina. Eu vou te confessar que eu preferi muito mais essa paleta do que a anterior. Eu combino muito mais com essas cores. Eu achei lindíssima. Eu tô louca pra usar esse prata. Numa maquiagem mais... Réveião. Réveião. Numa maquiagem mais ano novo. Esse dourado numa maquiagem mais natal. Vai ficar lindíssimo. Esse tom de rosa, gurias. Me pegou de uma maneira que, meu Deus. Eu achei o preto super preto. E eu quero muito testar esse marrom. Que eu ainda não consegui testar. E aí, gurias? Gostaram da maquiagem que eu fiz? Eu amei. Quero tirar umas fotos pra aproveitar ainda. Ai, gente. Pera. Eu tô finalizando o vídeo. Não passei um batom. Pera. Eu vou aplicar o Rosé Gardenia. Que é esse tom de nude. Que no meu tom de pele, ele fica levemente quente. Agora sim, né, gatas? Agora sim. Me conta se tu vai comprar essa paleta. Quero muito saber. Ou se tu vai dar de presente pra alguma amiga tua. De amigo secreto, de Natal, não sei. Eu acho que vale muito a pena. Eu achei as cores lindas. A qualidade, excelente. E é isso, migas. Tô muito feliz nesse vídeo. Tava louca, ó. Pra trazer essa novidade já tem um tempo. Te inscreve no canal. Pra receber meus próximos vídeos. Me segue no Instagram também. Que é arroba reis tainara. Deixa um joinha nesse vídeo, se tu puder. Até o próximo vídeo. Um beijo. Fica com Deus. E tchau.